Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui para falar dos resultados da eleição nos Estados Unidos. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário. Isso tudo vai ser mais rápido que todas as eleições dos Estados Unidos, olha, eu tenho certeza, vai ser rapidinho. Então se inscreve, chama o seu amigo, apoie a gente também lá no PicPay ou no Catarse, seja um apoiador do Em Dupla com Consulta, para ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo gratuito para vocês aqui na internet. É isso aí, galera. Bom, o que a gente já sabe é que essa eleição de 2020, ela foi histórica. Histórica por vários motivos, entre eles pela quantidade de memes sem precedentes que gerou para a posteridade, né? Nós acompanhamos uma eleição extremamente acirrada e também duradoura, eu diria, né? Ela aconteceu no dia 3 de novembro, terça-feira, como já era esperado, e se arrastou ao longo de todos os últimos dias, né? De modo que o resultado final custou a sair. Isso porque, você que acompanha o EDCC já sabe, nos Estados Unidos o sistema eleitoral funciona com base em um modelo indireto de voto não obrigatório e pautado na lógica do colégio eleitoral. A gente já falou sobre o sistema eleitoral americano por aqui antes, se você está perdido, não entendeu nada ou não lembra dos detalhes, vai aparecer para você aqui no card, só clicar depois de ver esse vídeo, e aí você resgata toda a história que tem a ver com esse modelo institucional de votação. Nos Estados Unidos, como a gente já falou lá atrás, o que acontece, na verdade, não é uma grande eleição nacional, não existe essa ideia de uma eleição nacional por lá, por mais que o presidente vá servir ao país como um todo, o sistema federalista puro que eles adotam faz com que os Estados subnacionais tenham muita autonomia e, portanto, na prática, é como se os candidatos estivessem disputando 50 pequenas eleições. Na verdade, 51, né? Porque são 50 Estados mais o Distrito Federal lá, o Distrito de Washington. E por isso até é que a eleição é tão complexa, tão confusa, tão cercada de controvérsias. A própria apuração demorou vários dias, né, depois de terça-feira, porque nós precisávamos aguardar o resultado, a contabilização dos votos em cada um dos 50 Estados, sendo que eles levam tempos diferentes, adotam regras diferentes, trabalham com procedimentos diferentes. Então, para ter o resultado definitivo, a gente precisava esperar por todo esse processo. Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral prevê que em alguns estados se use votação eletrônica, em outros não, a maioria ainda usa o voto por papel. Esse ano teve um contingente significativo de votos antecipados pelo Correio, até pela circunstância da pandemia, e o que já não é exatamente o sistema mais ágil do mundo, esse ano, particularmente, acabou levando mais tempo do que o habitual. Nós tivemos o resultado definitivo das eleições agora, apenas no final de semana, no último sábado, quando o Joe Biden foi, então, formalmente reconhecido, matematicamente pelos cálculos, como presidente eleito dos Estados Unidos. Vale dizer que a contagem não acabou. Embora ele tenha sido nomeado oficialmente o vencedor, reconhecido como vencedor, alguns estados ainda estão em fase final de apuração. E isso é importante, pessoal, por quê? Embora esses estados ainda possam incluir outros votos aí no cúmpito, esses votos, matematicamente falando, já não são suficientes para virar o jogo, né? Então, é por isso que mesmo antes de terminar a apuração, é que já se fala na vitória do Biden. Uma última observação, antes da gente avançar com esse papo, também tem a ver com o que a gente falou naquele vídeo lá sobre o sistema eleitoral americano. É bom lembrar que a eleição dos Estados Unidos acontece em três etapas. Primeiro pelo voto popular, que foi esse que a gente assistiu. Depois, pelo voto do colégio eleitoral, esse, na verdade, é o que legitima a eleição do presidente, é o que, de fato, institucionaliza a decisão. E aí, por fim, a validação, né? Por meio de uma sessão conjunta do Congresso. Nós, então, estamos saindo da primeira etapa. Ainda tem muito chão pela frente. Esse voto popular libera, digamos assim, os partidos para consolidar os designados do colégio eleitoral. O colégio eleitoral formaliza a decisão agora em dezembro, que vai ser validada pelo Congresso em janeiro. Ainda assim, como você já aprendeu aqui no EDCC, por mais que a eleição ainda tenha que formalmente cumprir essas próximas etapas, do ponto de vista histórico, quem geralmente consegue os resultados já pronunciados no voto popular que a gente acompanhou nos últimos dias, acaba apenas confirmando isso de maneira formal nas próximas etapas. Então, já teve até discurso de reconhecimento de vitória, saudação, já tem líder mundial reconhecendo o novo presidente eleito. E é sobre um pouco disso que a gente vai falar agora, né, Lucas Leite? Como é que a gente avalia esse cenário da vitória do Biden em relação à dinâmica daquele mapinha, né? Acho que todo mundo, na última semana, ficou familiar com o condado de Maricopa, ficou sabendo como é que funciona a eleição lá na Filadélfia. Como é que foi aí a expectativa versus a realidade? A Fê já deu o panorama geral dessa eleição. Agora a gente vai falar um pouquinho, dar alguns detalhes, mas a gente já te convida para participar da nossa live essa quinta-feira com vários professores, amigos, colegas nossos. Essa live vai estar recheada de gente muito especial, de amigos queridos que já vieram no EDCC e que têm acompanhado as eleições americanas por várias perspectivas. Então, a live vai ser das 13h às 14h30. Então, cola aí no EDCC quinta-feira esse horário para a gente trocar uma ideia ao vivo. Além disso, eu quero agradecer bastante a todos aqueles que nos apoiaram e participaram do nosso curso, nosso primeiro pinicurso do Ano Dupla com Consulta. A gente está muito feliz com o resultado, a gente adorou fazer esse curso e vem coisa boa por aí. É isso aí, gente. Todo mundo que estava lá no curso do EDCC chegou na eleição já sabendo tudo e, inclusive, já deram ideias de outros temas para a gente fazer cursos aí no futuro. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo não viu, não pôde fazer o curso a tempo aí das eleições, deixa nos comentários, usa a hashtag EDCC Responde, quais são os assuntos relacionados a Estados Unidos que você gostaria que a gente trabalhasse e vai ser um super mega prazer atender aos pedidos de vocês. Demorou, mas a gente finalmente viu o Joe Biden bater os 270 delegados no colégio eleitoral. Isso já é suficiente, então, para ser eleito e agora os Estados Unidos, as instituições, pelo menos eles, o Trump ainda não, tratam o Joe Biden como presidente eleito. Só que, para chegar lá, não foi tão fácil assim, não. A gente percebeu algumas características específicas ali em alguns estados, a gente pode comentar um pouquinho do Texas, da Geórgia, da Pensilvânia e também do Michigan e do Wisconsin. Além do Arizona, não vamos esquecer do Arizona. Olha só, o que aconteceu? Na prática, várias das pesquisas já indicavam a possibilidade de vitória do Joe Biden em todos esses estados. O que aconteceu? É que no dia da eleição, os primeiros votos que foram somados, que foram computados, não foram os votos feitos por antecedência, enviados com antecedência, ou seja, votos pelo correio ou votos antecipadamente em que as pessoas foram fisicamente, mas foram antes do dia 3 de novembro. Enquanto esses primeiros votos eram computados, a gente percebeu que houve uma margem maior do Trump inicialmente, porque era um voto de maioria republicana. Na madrugada, então, do dia 3 para o dia 4, todo mundo ficou assim, meu Deus, vai dar ruim. Mas não deu, justamente porque a gente esperou, assim como os americanos e os democratas têm insistido bastante, que todo voto vale. Ou seja, tem que contar o último voto até o final para que a gente possa perceber se há ou não realmente possibilidade de um candidato superar o outro em algum estado. O que nós percebemos, então, é que na Pensilvânia, o Joe Biden conseguiu uma vantagem muito boa virando o jogo que estava pró-Donald Trump. E era um estado que a gente já imaginava que determinaria boa parte dessa eleição e da votação no colégio eleitoral. O Arizona, que era um estado que não ia para os democratas desde o Bill Clinton, se eu não me engano, virou também para os democratas. E a margem está bem interessante, mesmo que muito pequena. E o mesmo caso na Geórgia, em razão principalmente do trabalho da Stacey Abrams, que é uma ativista pelo direito ao voto, pelo direito da população negra a exercer essa cidadania. E ela conseguiu muitos votos na Geórgia. Ela foi um cabo eleitoral sensacional para o Joe Biden. É uma mulher muito interessante. Vale a pena demais olhar a vida dela, acompanhar a carreira política dela, porque ela quase foi eleita governadora na última eleição, inclusive. Então fiquem de olho que ela vai chamar a nossa atenção ainda lá na política dos Estados Unidos. Então olha só o tanto de estados que a gente imaginava que ainda estava muito pendendo para um lado ou para outro. Não tinha definição. Foram muitos swing states. Nesse caso, swingaram mesmo para usar um brama brasileirice aqui, que foram de um lado para outro. E a Flórida, onde havia uma expectativa talvez um pouco maior de votação para os democratas, talvez ela tenha decepcionado um pouquinho. Isso se deve em razão de uma votação forte dos cubano-americanos mais próxima ao Donald Trump, mesmo que nesse grupo como um todo, assim como os latinos nos Estados Unidos, tenha votado majoritariamente no Joe Biden. E o Biden recuperou para os democratas também o estado do Michigan, que tinha sido perdido na eleição de 2016, quando o Trump ganhou da Hillary por lá. Foi uma margem bem estreita, mas aconteceu. Então, essa foi uma eleição em que nos estados azuis e vermelhos houve algumas surpresinhas, né? E a gente falou aqui, por exemplo, sobre o Arizona, Georgia, que swingaram para o lado azul. E nos swing states, algumas confirmações de expectativa para o Trump e algumas surpresas para o Biden. Então, Trump faturou Ohio, faturou a Flórida, e isso, claro, ajudou a Iowa, ficou para o Trump, mas o Biden conseguiu se sair bem em alguns lugares, como é o caso do que o Lucas já falou aqui, principalmente no Michigan, principalmente na Pensilvânia, e em alguns outros que deram a ele essa vantagem. Então, o Biden acabou sendo eleito tanto pelo colégio eleitoral, por ter chegado e ultrapassado os 270 votos necessários, né? O número mágico, que a gente costuma dizer, e também do ponto de vista do voto popular, né? Às vezes tem aquelas distorções que a gente fala aqui, que muitas vezes quem ganha no voto popular não ganha no colégio eleitoral, tem toda essa confusão no sistema americano. Dessa vez, quem ganhou no sistema do colégio eleitoral também ganhou no voto popular. Aliás, diga-se de passagem, a maior votação da história dos Estados Unidos. O presidente eleito, Biden, entrou para a história como sendo o mais votado de todos os tempos. Também recorde de comparecimento que a gente já tinha anunciado aqui para você no EDCC. Bom, depois então de reconhecida, essa vitória nas urnas de que toda a imprensa passou a noticiar a vitória de Biden, as lideranças políticas começaram a reconhecer essa vitória. O que nós acompanhamos foi o discurso oficial dessa chapa, né? Que veio ao público, então, falar a respeito daquilo que a gente pode esperar para os próximos anos. Primeiro quem falou foi a Kamala Harris, né? Que é a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, uma vice-presidente mulher, negra, de família multirracial, a primeira da história dos Estados Unidos. Ela abriu, inclusive, o seu discurso citando um superimportante congressista falecido agora em julho, o John Lewis, né? Ela falou a frase célebre dele, a democracia não é um Estado, é um ato. E, obviamente, com isso homenageou ele, que é considerado uma figura importante, né? Na defesa dos direitos civis e políticos nos Estados Unidos, negro, da Georgia, está agulando, onde Joe Biden conseguiu também com uma margem estreita, mas importante, né? Faturar esse Estado de tradição republicana. Ela, além disso, veio vestindo branco, né? Numa referência clara a sufragistas mulheres que há 100 anos conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Fez um discurso muito emocionado, falou da sua família e enalteceu, principalmente, o comparecimento recorde dos americanos, que, segundo ela, ela foi o responsável principal pela eleição dessa chapa, além de ter feito um superaceno para a sua base, né? Para a base democrata. Ela falou na vitória da ciência, na vitória da verdade, na vitória da decência. E isso, claro, foi uma mensagem ao Valdemort, da noite, né? Que não foi citado nominalmente, Donald Trump, mas que, obviamente, estava ali nas entrelinhas de tudo o que se colocava como contraposição. E, na sequência, quem falou, claro, foi o Joe Biden e ele fez um discurso breve, né? Para os padrões históricos, mas também bastante simbólico. Reforçou muito alguns elementos que a gente também já discutiu aqui outras vezes, né? Diz respeito àquela ideia do excepcionalismo americano. Então, falou dos Estados Unidos como um lugar de promessas, do sonho americano, da terra de oportunidades. Também falou, enalteceu muito a resiliência dos norte-americanos. Disse que não há nada que os norte-americanos não sejam capazes de fazer. Bateu na tecla de que ele vai ser uma liderança para todos os cidadãos do país, né? Inclusive, ele dirigiu uma mensagem direta aos eleitores do Trump. Acho que a frase mais simbólica que ficou para mim daquele discurso foi, pessoal que votou no Trump, vamos dar uma chance um ao outro, né? Então, ele foi bastante direto em relação a esse eleitorado e, obviamente, acenou para as suas bases também. Agradeceu a participação dos oficiais que estão trabalhando nas apurações, reforçou a ideia de que todos os votos contam, falou como ele pretende governar focando principalmente nos desafios mais imediatos dos Estados Unidos, com ênfase na pandemia de coronavírus, no combate a essa doença, recuperação econômica e, claro, acenou para o mundo também, né? Falando um pouco do seu compromisso com alguns valores que já pronunciam talvez aí uma guinada ou um retorno do padrão dos Estados Unidos em relação ao comportamento internacional, a esse apreço maior aos valores do multilateralismo, então, muitas coisas nas entrelinhas, né? Que não foram diretamente faladas, mas que já dava para perceber que fazia parte ali do imaginário desse discurso. Então, dois discursos importantes, emblemáticos e que logo foram seguidos aí de uma série de manifestações mundo afora, né, Lu? Mais de 100 líderes de países diferentes ligaram para o Joe Biden para parabenizá-lo pela eleição, ou seja, uma grande parte da comunidade internacional já reconhece e já o vê como próximo presidente dos Estados Unidos, porém, é interessante a gente pensar naqueles que ainda não ligaram para parabenizar o Joe Biden pela eleição, que são, por exemplo, Xi Jinping na China, o Vladimir Putin na Rússia e o Dito Curio aqui no Brasil, Jair Bolsonaro. Então, interessante a gente pensar que são dois países, são três países que foram citados em momentos distintos, tanto na campanha quanto no processo da Constituição de como o sistema internacional deveria ser percebido, gerido, entendido, dentro da lógica de um multilateralismo, dentro de uma agenda do meio ambiente. O próprio Joe Biden lembrou que, infelizmente, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris agora mesmo com o governo Trump, mas ele também reforçou, eu vou retornar ao Acordo de Paris assim que meu governo começar. Então, a gente já percebe que alguns contrapontos diretos ali em relação às temáticas que, em geral, certos países mais autoritários ou que não têm uma agenda efetivamente voltada para o meio ambiente já não se alinham muito. É para a gente ficar de olho. A gente ainda não sabe o que estão esperando aqui no Brasil para poder anunciar ou para poder ligar para falar, resolvi, ainda bem que vocês resolveram ir, estava demorando demais, obrigado, eu preciso de vocês. Mas agora, lá na China e na Rússia, a gente até pode esperar que vá demorar um pouquinho mais porque, como eles têm sido muito nominados, muito apontados objetivamente em uma série de discursos e debates, eles talvez tenham até certa cautela e receio porque é Donald Trump ainda quem senta lá na Casa Branca e quando o Joe Biden efetivamente chegar mais próximo de uma confirmação, de uma legitimidade interna, mais ampla, até do próprio Partido Republicano, é de se imaginar que eles comecem sem se movimentar fora também. E por falar em legitimidade, Donald Trump e reconhecimento internacional, é claro que não dá para terminar esse vídeo sem explicar, afinal de contas, como é que o Trump está lidando com tudo isso. Bom, ele, desde que a eleição estava em franco processo de contagem, veio a público no meio da apuração, declarou a sua vitória no meio de uma madrugada, disse que não restava dúvida de que ele teria uma performance incrível nos estados que ainda estavam em aberto, demonstrou que tinha a expectativa de manter a liderança em vários deles, matematicamente ainda tudo podia acontecer naquele momento, mas ele considerou que ele estava na dianteira e desde então, mesmo com o placar tendo se alterado, mesmo com a oficialização da vitória do Joe Biden, o Trump entrou numa eterna negação. Então, ele basicamente está contestando o resultado da eleição, está alegando que houve fraude no processo eleitoral, ele diz que em alguns lugares os observadores, os fiscais do Partido Republicano não tiveram acesso à apuração, em outros lugares ele alega que os votos pelo Correio foram fraudados, que gente falecida votou, em outros lugares ele alega que teve voto contabilizado mais de uma vez, então, a depender do estado o tipo de acusação vai mudando. Na prática, o que é que ele fez em relação a isso? Nos Estados Unidos é evidente que se há algum tipo de suspeita ou denúncia é possível levar isso adiante na justiça e buscar, então, um esclarecimento desses pontos nos tribunais. O Donald Trump constituiu uma equipe de advogados, essa equipe de advogados contestou vários desses procedimentos em pelo menos cinco desses estados considerados decisivos, mais de uma dezena de processos já foi instaurado em diferentes tribunais locais, mas até o momento eles não conseguiram êxito em relação a esses processos que foram apresentados. O presidente Trump vem a todo momento ao Twitter, reforça que há provas, indícios, enfim, de que o que ele diz faz sentido, mas na prática a gente ainda não percebeu como vai se dar a materialidade dessas denúncias. Ele falou várias vezes que estava disposto a levar isso para a Suprema Corte americana, que a Suprema Corte ia ser responsável por decidir, que isso não estava ainda terminado, que não dava para falar em Biden presidente uma vez que o processo ainda seria judicializado, mas ainda assim nós estamos vendo que as coisas continuam avançando apesar do presidente Trump. Isso porque, além das derrotas que ele já sofreu obviamente nas cortes locais, vale esclarecer, pessoal, que não é qualquer caso que vai ser apresentado à Suprema Corte e que vai ser acatado na Suprema Corte. Nos Estados Unidos, como a gente tem reforçado sempre, autonomia estadual, então primeiro há que se recorrer nos Estados, os Estados têm várias instâncias e uma vez aí então que superadas essas instâncias, se for o caso de algo que tem materialidade e que tem fundamentação constitucional, é que aí vai parar na Suprema Corte Federal dos Estados Unidos se a Suprema Corte assim achar que é pertinente. Diferente do STF aqui no Brasil, a Suprema Corte americana é super rigorosa com relação a quantos e quais processos ela arbitra a respeito. São cerca de 60 processos por ano, para vocês terem uma ideia, então não é que qualquer coisa vai parar na Suprema Corte. Também não significa necessariamente que porque a Suprema Corte tem maioria conservadora, são nove juízes, desses nove, três nomeados pelo Trump e desses nove, então, seis conservadores, três do Trump, três que já estavam lá, que necessariamente as pessoas votam alinhadas com o Trump. Pelo contrário, existe toda uma necessidade de fundamentação técnica e em várias outras experiências recentes o presidente Trump tomou alguma gongada mesmo dos conservadores. Desses seis conservadores, tem dois que várias vezes recentemente têm agido e votado como independentes. Eles têm sido bastante autônomos em relação a essas questões partidárias. Então, não é garantido nem que vá parar na Suprema Corte nem que a Suprema Corte acate e muito menos que ela necessariamente vote com o Trump. Muita gente imagina que as coisas funcionam simples assim, mas não é bem desse jeito. Então, na prática, embora o Trump esteja resistindo a esse processo de reconhecimento da derrota, a gente vai vendo aos pouquinhos se consolidar uma narrativa que legitima o Biden. Seja porque os líderes internacionais pouco a pouco vão reconhecendo a legitimidade do processo, seja porque as cortes estaduais vão negando as evidências de eventuais fraudes e também porque, como a gente sabe, tudo na vida tem a ver com a construção dos discursos. A gente vê, por exemplo, na televisão que mesmo as redes mais afeitas aos republicanos, aos conservadores, como a Fox News, por exemplo, já está tratando, já está se referindo ao Joe Biden como presidente eleito. Isso vai criando uma sensação de normalização do processo. Os observadores internacionais que estiveram lá auditando a eleição, inclusive os da OEA, que fazem isso usualmente no continente, emitiram relatórios dizendo que não tinham testemunhado nenhum tipo de fraude dessas que estão sendo descritas e essas coisas, é lógico, elas vão ajudando, digamos assim, a que o país supere, do ponto de vista institucional, esse momento que ele está vivendo. Por fim, vale dizer que diversas lideranças republicanas ou se calaram ou reconheceram Joe Biden, o que também significa muito. Aqueles que reconheceram, obviamente, estão contrariando o Trump, seja ex-presidente como é o caso do W. Bush, seja a liderança importante do Senado como é o Mitch Romney, sejam outras lideranças regionais, locais, distritais, estaduais, e também aquelas que talvez não tenham sido tão vocais, mas cujo silêncio foi bastante ensurdecedor. Vários dos republicanos têm dito a seguinte frase, não, de fato, o presidente tem direito se ele acha que há alguma irregularidade de contestar esse resultado na justiça. Muita gente se incomoda quando vê alguma liderança como, por exemplo, o Mitch McConnell que esses dias falou isso pelas redes sociais, o pessoal diz, não, ele está apoiando o Trump. Eu tenho uma visão diferente da coisa, ele só está simplesmente reproduzindo o discurso da cartilha democrática. Está lá escrito que se você está se sentindo injustiçado, você pode contestar o resultado com base em evidências e perante a lei. Eles todos estão apoiando o que diz a regra do jogo. A questão é se o Trump consegue fazer isso como diz a regra do jogo e até o momento ele não tem tido muito êxito. Então, Trump cada vez mais isolado, acuado, já tem rumores, inclusive, que lá na Casa Branca tem gente próxima a ele tentando convencê-lo a reconhecer a derrota. Mas, a expectativa é que ele vá levar isso até as últimas consequências, dificilmente vai ceder a esse momento. A minha interpretação, inclusive, gente, é que ele está buscando uma saída digna com muitas aspas da Casa Branca. Então, ele vai tentar dizer que ele ganhou até o fim e que o que restou a ele foi uma injustiça. Para você saber até onde vai essa história e acompanhar os desdobramentos, algumas datas importantes. Os estados precisam decidir essas disputas internas até o dia 8 de dezembro, é o prazo ali recomendado. Até o dia 14 é a data limite para envio dos resultados ao Congresso. Ali perto do dia 14, inclusive, é que vai ter, como eu já falei, a reunião formal de legitimação do Colégio Eleitoral e o máximo do limite extremo que se pode estender é 23 de dezembro. Então, boa notícia que você vai passar a ceia de Natal já com essa disputa tendo sido resolvida. O pessoal disse que vai sair muito antes disso porque imaginem vocês passar aí um ou dois meses, um mês e meio com essa indefinição. Só de pensar nisso os mercados já arrepiam e a economia americana no momento não está podendo. Então, minha expectativa é que em alguns dias a mais essa história seja mais definida de uma vez por todas. Nalu? É isso, inclusive porque a Fernanda precisa dormir já que nos últimos dias ela passou madrugando lá na CNN como vocês puderam ver. A gente praticamente pulou de lugar de mídia para outro. a gente imprensa escrita para a imprensa para o audiovisual. Meu Deus, eu não sei em quantos lugares a gente falou diferente. Então, fica de olho no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso Facebook que a gente está sempre postando nossos textos, nossos comentários na mídia. E, claro, quinta-feira agora vai ter uma live super especial para comentar tudo o que aconteceu, mas principalmente o panorama de política internacional para os próximos anos no governo Joe Biden. A relação com a extrema-direita, a questão do Brasil, a questão da China. Fica atento aí, quinta-feira, uma da tarde, até duas e meia, a gente vai fazer uma live super especial. E eu que estava meio ausente do Twitter, Lucas falou, decidi reviver os velhos tempos e retomei atividades no Twitter, inclusive descobri no meio tempo que as minhas madrugadas afora renderam uma hashtag. Então, se você quer apoiar a hashtag, olha só, vai lá e usa a hashtag contratafernandacnnbrasil. Quem sabe, não é, meu povo? A gente não consegue subir na vida. Então, é isso. Se você está lá no Twitter e quiser dar o seu apoio, não custa nada, não é verdade. Eu nunca pensei que essa eleição ia render uma hashtag e estou me sentindo até famosa. Outro nível, né, gente? Desculpa, a gente está falando com uma celebridade aqui. É, não sou só eu, né? Eu fico lá à noite e o Lucas fica durante o dia. A gente se reveza para manter o mínimo de dignidade. Aí você abre o jornal, eu chego lá de manhã, depois de horas, e horas sem dormir, abre o jornal e tem lá Lucas Leite todo dia no Estadão comentando, dando a noção das perspectivas. É isso, meu povo. Vocês estão muito bem acompanhados aqui nesse canal. Inclusive, muitíssimo obrigado a todos os amigos jornalistas que nos apoiaram durante esses dias, aos amigos também, a todos os que acompanham em Dupla com Consulta, em todas as redes possíveis. Vocês mandaram várias mensagens, muitíssimo obrigado. A gente fica muito feliz com o carinho e a gente espera dar sempre um retorno para vocês com bom conteúdo gratuito, de qualidade e de combate as fake news. Isso aí. Então, agora, só resta a Red Bull patrocinar esse canal, porque a gente foi muito assíduo no uso do Red Bull nos últimos dias. Então, Red Bull, vem aqui fazer o Merchan com a gente, poxa vida. Boa. E eu, como estou podendo o Red Bull, então, desinchar. Pode mandar, que eu estou na sua vibe. Todo dia, pelo menos dois por dia. Vamos lá. Até o final do ano, eu bato 75 quilos, quem sabe? A gente já está há dois anos nesse canal, que aliás, está fazendo aniversário, diga-se de passagem, falando da Desinchar. Vamos ver se um dia nosso sonho de criança se realiza, né? Desinchar. Marquem aí a Desinchar, vão lá na página da Desinchar, falar para patrocinar o IDCC também. Ô, assessoria, chega aí. E, ó, já que... Fiquem atentos, então, para novas surpresas. Em breve, a gente vai fazer o nosso primeiro unboxing. Sim, a gente recebeu, a gente ganhou mimos da HBO. Olha só que legal. Reconhecidíssimos. Exatamente. E a gente vai, então, começar a entrar nessa via blogueirinha aí, também brincadeira, gente. É só para mostrar para vocês que a gente vai falar de conteúdo de cultura pop, sim, e política internacional, como a gente sempre gostou de fazer. E se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse vídeo e quer que a gente continue fazendo o nosso trabalho, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e também segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Feias, do canal que aparecem lá no card final desse vídeo, mas também estão aí na descrição. A gente já falou bastante do Twitter, do Instagram, do Facebook. Vai lá dar uma olhadinha nos nossos perfis que a gente gosta bastante de interagir com vocês. É isso, pessoal. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Manda esse vídeo para quem você sabe que está acompanhando as eleições, mas está precisando de um resumo porque ainda não pegou o fio da meada. E a gente se vê na próxima, né, Lucas Leite? Quinta-feira a gente espera você na nossa live com todos os nossos amigos queridos. Vai estar por aqui Carlos Gustavo Poggio, vai estar por aqui Guilherme Casarões, vai estar por aqui João Ricardo Costa Filho, vai estar por aqui o Davi Magalhães, vai estar todo mundo por aqui. Então, vem com a gente, tá bom? Bora. Até quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.